Oi, Davireira. Bom dia. Bom dia a todos os inscritos do canal. Eu não sei, eu acho que o meu áudio vai ficar baixo, porque o meu WhatsApp tá com um probleminha. Mas se você tiver como aumentar o volume, Davi. Gente, eu só queria deixar um relato aqui, um desabafo pra vocês, tá? Algo muito simples. Eu e a minha família, nós conhecemos a Igreja Universal em meados de 95, 96. Mais ou menos por aí, em 1995 e 1996. Meu pai, ele tinha muitos problemas com o alcoolismo. É assim, gente, eu vou contar essa parte pra vocês poderem entender, tá? Toda a minha família foi pra igreja devido ao alcoolismo do meu pai. Apenas o meu irmão mais velho, que ele, de princípio, se tornou assim... Ele tinha um pouco mais de resistência, tá? Ele não ia na igreja. Todos nós íamos e ele ficava mais na dele, eu ia. Só que o meu irmão, isso eu quero que vocês entendam, ele tinha uma personalidade de um homem de muito caráter, sabe? Meu irmão sempre foi muito correto. Então, quando todos nós da família resolvemos ir pra igreja, menos ele, a minha mãe, porque nós éramos todos adolescentes, a minha mãe não pegou no pé dele pra ele ir, sabe? Não forçou a barra, nem nada. Ela deixou ele de boas lá, tranquilo. Meu irmão trabalhava, estudava. Era um menino muito responsável. Todos nós fomos pra Igreja Universal. Gente, nós recebemos sim milagres lá, só que o que acontece? É Deus estar em nossas vidas. A gente buscava a Deus, né? E a parte que eu quero contar, que no meu ponto de vista é um dos mais tristes, né? Porque a gente encontrou o Senhor Jesus realmente, a gente se converteu, a gente... Nós tínhamos uma sinceridade para com Deus, né? Tínhamos não, gente. Eu tô falando, tinha um passado, mas porque eu tô falando do passado. Mas a gente ainda tem esse sentimento, né? E o que acontece? Meu irmão mais velho, depois que todos nós já tínhamos ido pra igreja, Ele repentinamente passou aí. Ok, né? Porque ficamos todos felizes, graças a Deus, ele passou aí. E o meu irmão, é assim, automaticamente ele cresceu muito rápido dentro da igreja. De membro pra evangelista, pra grupo de jovens, pra auxiliar. Daqui a pouco o meu irmão tava fazendo e-bud. Eu nem lembro direito se é esse o nome mais, porque já faz tantos anos que eu não vou na igreja, gente. Mas tanto. E na Igreja Universal. Meu irmão se torna e-bud, né? Que é aquele aprendiz de pastor lá, né? Gente, a parte que eu quero que vocês saibam É que eu não sei o que foi que aconteceu. Eu sempre tive um orgulho muito grande do meu irmão. Meu irmão mais velho. Ele era muito responsável, muito sério. Tanto é que na adolescência ele pegava no meu pé quase de namorado, essas coisas todas. Gente, eu só sei que o meu irmão... Eu não sei o que aconteceu. Eu já tentei convencer ele pra ele contar o testemunho dele. O depoimento, né? Contar o depoimento dele. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele não conta. Ele não conta. E acontece que o meu irmão... Ele se decepcionou demais com a igreja. E se não bastasse isso, ele se tornou agnóstico. Gente, você não pode falar de Deus pra ele. Não pode falar de Deus pro meu irmão. Eu nunca vi coisa igual. Tem que ver como ele tira sarro. Sabe? Que Deus, que nada ele fala. Ô gente, eu sei que existe uma coisa espiritual, né? Mas eu conheço meu irmão. Alguma coisa aconteceu e eu não sei dizer o que. Olha, já fazem muitos anos que ele não vai. E nós também. Porque a gente acabou parando de ir. A minha irmã tá ainda ainda. A minha irmã é mais nova, ela vai. Eu com a família dela inteira e tal. Tem nada contra não, gente. Tem nada contra a igreja. Tem nada contra não, gente. A gente recebeu milagre lá, sabe assim? Tipo, eu também recebeu meu milagre. Mas por quê? Porque eu busquei a Deus. Adeus, adeus, adeus. Nosso foco sempre foi Deus. Mas eu não sei o que aconteceu com meu irmão. E o que mais me chama atenção, o que mais me choca, é que ele é um menino muito inteligente. Até que eu sou uma bobinha, consegui diferenciar as coisas e não ligo, assim, tipo, se alguém vier falar uma coisa. Eu não frequento mais, tá, gente? Mas, tipo assim, eu sei diferenciar o que é espiritualidade do que é religiosidade, entende? Então, tipo assim, eu não frequento, eu busco de outras maneiras a minha espiritualidade. Eu passei a ler mais a Bíblia. E eu passei a ler mais a Bíblia na medida em que eu fui parando de ir. Porque parece que eles colocam um cabresco em você e você tem que olhar só com aquela direção ali, deles, deles, deles. E eu me sinto livre. Eu me sinto livre. Eu faço, eu prego o Evangelho pra quem eu quiser, do jeito que eu quero, da hora que eu quero. As pessoas passam pela minha vida e eu tô falando de Jesus pra elas. E Deus movimentando as coisas da minha vida, fazendo os milagres acontecerem. Mas é meu relato aqui pra vocês. Davi, eu nem sei se você vai colocar no ar esse relato, Davi. Mas eu queria perguntar, sabe, sem perguntar não, eu queria deixar um desabafo, dizendo assim, o que aconteceu com o meu irmão? Sabe, gente, Davi, se você colocar no ar esse vídeo e alguém souber, por favor, coloca aqui um relato, o que você acha, alguém que ele já frequentou, alguém que já foi aprendiz de pastor, o que será que aconteceu? Eu fico me perguntando. E não pensem vocês, não, que eu já não falei pra ele, assim, você gostaria de contar sua história? Porque eu sei que ele não vai mais e ele também sabe que eu também não vou. Ele só me responde um simples e seco não. É assim que ele faz. Agora, nos últimos tempos, ele tá se relacionando com uma moça e ela tem sido muito à luz assim na vida dele, sabe? Ele, por exemplo, ó, a gente, nós temos um grupo no WhatsApp, se a gente coloca algo de Deus, de princípio ele tirava até sarro. Qualquer postagem de Deus, não necessariamente da igreja, mas qualquer postagem falasse de Deus, ele tirava um sarro, ele falava alguma coisa assim, que a gente ficava tão aborrecido e eu falei, Deus, o que que aconteceu, Deus? Sabe, assim, agora nos últimos tempos, não. Ele tá se envolvendo com uma moça e era luz na vida dele, então, é ela tá fazendo ele mudar um pouquinho. Esses dias meu coração ficou quentinho porque eu postei algo sobre Deus e ele reagiu com um coração. E eu falei, ai, Deus, louvado seja o Senhor, que meu irmão encontre Deus, que meu irmão encontre Jesus, que ele entenda o verdadeiro significado de igreja, né? Gente, ficou longo esse áudio. Davi, eu não sei se você vai colocar no ar esse áudio. Pode colocar. Se puder, modificar um pouquinho só a minha voz, eu não sei, né? De repente, meu irmão escuta, sei lá. É isso, gente. O que que eles fizeram lá dentro? Esse é o meu questionamento. O que que eles fizeram? O que que eles fizeram? Eu tenho um desespero. Estou desesperada. Eu gostaria muito de saber o que aconteceu. Muda um pouquinho a minha voz, tá, Davi? Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Tchau, gente. Olá, meus amigos. Graça e paz a todos vocês. Eu espero que todos estejam bem. Bem, você acabou de ouvir o depoimento dessa nossa irmã que me enviou o seu relato, contando a sua experiência na Universal, mas o que ela fala aí que é muito importante é a respeito do seu irmão, que chegou a ser Iburde na Universal. Para quem não sabe, o Iburde é aquele jovem que está sendo preparado para ser pastor. Só que o Iburde da Igreja Universal, muito diferente da sigla Iburde, que na teoria quer dizer Instituto Bíblico Universal do Reino de Deus para aprender a Bíblia, na prática isso não é verdade. Na prática, o jovem se depara com o trabalho de como ele vai fazer para ajudar o pastor. E quando ele se torna um pastor, ele começa a entender a realidade dos bastidores. E ela fala aí que ele sofreu uma decepção, o que parece, tão grande que agora ele se tornou um agnóstico. Ele não tem mais religião, não tem crença e não se pode nem falar de Deus para ele. Mas por que isso acontece? Bem, é muito importante entender que dentro da Universal, eu mesmo já testemunhei casos de jovens que entraram e sofreram não só a decepção, mas traumas psicológicos gravíssimos. Inclusive alguns estão até doentes, até hoje, jovens que saíram há anos, estão doentes até hoje, doenças mentais, problemas de retardo mental, porque lhes foi cobrado tanto trabalho que eles encontraram uma outra realidade lá dentro. O jovem entra puro, o jovem entra totalmente sem qualquer tipo de má intenção. E quando ele se depara com os bastidores de corrupção, os bastidores onde ele passa a ver tudo aquilo que os membros nem sonham em ver, aquilo é muito chocante para ele. muito chocante. E de fato, se o jovem não tiver tido, ainda que aparentemente possa ser visto como uma conversão, ele possa ter se convertido dentro da Igreja Universal, se ele de fato não tiver raízes, como foi o meu caso. Eu, por exemplo, como sobrinho de bispos da Universal e a minha família há mais de 40 anos, eu tinha que ter, obrigatoriamente, uma vida de oração, uma vida com Deus, um bom senso. Eu entrei muito novo também. Mas, aquilo ali me fez entender que tem diferença entre o falso evangelho e o evangelho de Cristo, que é simples. Para falar a verdade, o apóstolo Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, no verso 2, está escrito, Pedro fala do final dos tempos, onde muitas pessoas, muitos seguirão a devassidão, a falta de vergonha desses homens e, por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Quer dizer, as pessoas ficam tão decepcionadas com a Universal, com aquilo que elas encontram lá dentro, que na cabeça delas, como a Universal, ela se autodenomina o reino de Deus, o reino de Deus está contaminado, o reino de Deus é podre, então Deus também é podre. As pessoas têm a Universal como a única porta, a última saída, como eles mesmos sempre falam. Então, a decepção para algumas pessoas é tamanha, que a pessoa pode até ser levada a tirar a própria vida, já aconteceu isso, de pastores da Universal tirarem a própria vida, a tentarem contra a própria vida, porque o que acontece mentalmente e na parte psicológica é tão sério que a pessoa não encontra outra saída, ou, no mínimo, ela se torna uma descrente, se torna uma pessoa que não acredita mais em nada, mistura tudo num saco lá, bota tudo num saco e fala, ó, tá tudo errado. Se o reino de Deus, para mim, que eu aprendi, estava errado, as demais também, tá tudo errado, então, tá todo mundo errado e o culpado disso é Deus, porque Deus não existe. Então, você vê que uma coisa é séria, uma coisa é grave, e a pergunta que essa irmã faz é muito importante, por que isso aconteceu? Aí, a gente tenta responder dessa forma. Eu digo porque o que a pessoa se depara lá dentro é tão grave, ela se decepciona tanto quando ela olha o pastor de uma forma, mas nos bastidores ele xinga palavrão, ele bebe, ele é agressivo com a sua esposa, ele é uma pessoa que oprime, às vezes até abusa do jovem, então ele encontra uma realidade absolutamente diferente daquela que ele sempre buscou, ele sempre almejou, por isso que é fundamental que as pessoas busquem o conhecimento. Esses homens, eles estão levando as pessoas a um falso evangelho com objetivos financeiros, e é por essa razão que temos que continuar denunciando, colocando os depoimentos para que as pessoas ouçam e possam sair desse engano, tá certo? E a respeito da irmã que mandou o áudio, a gente vai orar pelo irmão dela, e deixar que Deus faça a obra no coração dele, porque a obra quem faz é o próprio Senhor no coração, é Ele que faz a obra, tá certo? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, vamos em frente com mais um áudio relato. Um grande abraço, amigos! Legenda Adriana Zanotto